Vamos ver agora como é que a gente faz para, já sabendo que f e g são deriváveis, a gente já conhece a derivada de f e de g em um ponto x₀, como é que a gente tenta calcular a derivada da soma de f e de g e a derivada do produto de f e de g. Como a gente fazia com limite, a gente consegue fazer a partir de alguns limites mais básicos, a gente conseguia limites mais complicados, agora a mesma coisa, a gente vai conseguir a partir de algumas derivadas mais simples, algumas derivadas mais complicadas, sem ter que apelar para a definição. Então, vamos pegar f e g, a gente já conhece as derivadas delas, então, eu estou supondo isso, e aí eu vou querer calcular o que é a derivada aqui, na soma das duas. Isso aqui vai ser, já vou dar qualquer resposta, daí a gente mostra que é isso mesmo, vai ser o que você espera, f' de x₀ mais g' de x₀, aqui não tem mistério. Então, vamos tentar ver isso aqui, vamos ver como é que a gente prova esse negócio. Se você escrever o que é esse negócio do lado esquerdo, isso aqui é f de x₀ mais g de x₀, então, você está pensando que é a derivada da função que é f mais g, mas não vamos ficar carregando tanta anotação assim. isso aqui é o limite para x tendendo a x₀, e agora vai aqui a coisa em cima, é essa aqui calculada em x, então, é f de x mais g de x, certo? menos f de x₀ menos g de x₀, certo? Sobre x menos x₀, tudo bem? Agora, esse limite aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar ele, eu vou deixar primeiro, por um lado os que têm f, por outro lado os que têm g, só esse truque, tá? Então, vai ficar limite de x indo para x₀, deixa primeiro os que têm f, vai ficar f de x menos f de x₀, sobre x menos x₀, tudo bem? Somado com o limite, vamos deixar um limite só, que eu não preciso ficar escrevendo limite, junto com isso aqui, está tudo dentro do mesmo limite, não vou pôr o parênteses, mas acho que dá para entender, g de x, que é esse aqui, menos g de x₀ sobre x menos x₀, tudo bem? Só que agora, o que acontece? Esse troço aqui está indo para f' de x₀, e esse troço está indo para g' de x₀, que é exatamente o que a gente queria, está vendo? Então, se os dois limites existem, só que a gente acaba saindo em uma soma de limites aqui, que a gente já sabe que funciona, e é isso, está bom? Então, para a soma, funcionou relativamente tranquilo. Vamos olhar agora o produto. O produto, nem tudo vai ser tão bonito. Vamos fazer um exemplo. Antes de fazer o produto, vamos fazer um exemplo. Então, imagina que você tem a função x, e você tem a função, está somando com a função cosseno de x, e eu quero derivar isso. O que a gente acabou de ver é que basta você derivar elas pedaço a pedaço. Então, vai ser x derivado, mais cosseno derivado. Está bom? Então, esses dois aqui, esse já foi como exercício, e esse aqui a gente gastou um tempo para fazer. Esse aqui, o primeiro dá 1. Se você ainda nunca viu isso aqui, tenta mostrar esse caso. E o segundo é menos seno de x. Então, aqui a gente tem esse caso aí. Beleza? Vamos ver a outra lá. A outra é fazer a regra do produto. Então, pela regra do produto, como a gente chama, então, de novo, eu tenho uma f e uma g, que elas são diferenciáveis, tipo um ponto x₀. Aí, eu vou tentar fazer agora f de x₀ vezes g de x₀. E vou calcular a derivada disso. Infelizmente, não é a derivada do primeiro vezes a derivada do segundo. É um pouco mais complicado. Vai ser derivada do primeiro, vezes o segundo. Cuidado que esse segundo está sem derivada. Não é que eu errei, é isso mesmo. Mais primeiro, está vendo? Sem derivada agora. Segundo. São dois terminhos, cada vez um aparece sem derivada e na outra vez com derivada. Está bom? Alternado. É isso aí. Está bom? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o segundo vezes a derivada do... Mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Está bom? Então, vamos ver isso aqui. Vamos calcular. Vai ter que ser via definição. Não tem muito o que escapar aqui dessa aqui ainda. Então, o que a gente tem? Vamos começar com limite de x tendendo a x₀. Então, estou calculando esse cara. em cima vai f de x vezes g de x menos f de x₀ g de x₀ sobre x menos x₀. Esse cara aqui, por definição, ele é esse limite aqui que a gente já fez algumas vezes. Se você olhar agora, não dá para eu quebrar. Por isso que vai chegar uma coisa estranha, porque isso aqui não quebra no produto como no outro caso. Então, a gente vai fazer um truquezinho. Eu vou somar e subtrair um termo esperto para me ajudar. Então, vou somar e subtrair ele em cima, então não vai alterar o valor. Então, o que é? Vai ser limite de x tendendo a x₀. Vou copiar o que está escrito. f de x g de x menos f de x₀ g de x₀. E agora vai o termo esperto. Quem é o termo que eu vou somar? Eu vou somar f de x com g de x₀. f de x vezes g de x₀. Para manter o resultado, eu vou subtrair a mesma coisa. f de x g de x₀, que é o misto desses dois aqui. Tudo isso sobre x menos x₀. Está certo? Agora, vamos ver se a gente consegue mexer um pouquinho esse negócio. Vou ter que descer aqui um pouquinho, mas ele não cabe ali. O que a gente tem agora com esse negócio? Isso aqui é limite de x indo para x₀. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar o f de x em evidência e trazer alguns que têm o f de x junto. Eu vou deixar assim. f de x. Aí, eu vou pegar o g de x, que é esse aqui. Então, esse já veio. E eu vou pegar o g... Quem que vai vir? Esse aqui. g de x₀. E eu vou deixar isso aqui sobre x menos x₀. Então, só para marcar aqui, quem que eu já peguei? Eu já peguei esse termo e eu já peguei f de x menos g de x₀. Eu já peguei esse termo. Não é que eu cancelei um com o outro, é só para indicar quais que já foram aqui para baixo. Está bom? Esse já foi. Agora, tem que vir esse resto aqui. Esse resto, eu vou botar o g de x₀ em evidência, mas eu vou botar ele para a direita só para ficar mais bonito. Não é porque a gente está fazendo conta que você vai largar a beleza para fora. Vamos deixar uma coisa um pouco mais bonitinha. Quem que vai ficar? É esse cara com esse cara aqui. Então, primeiro põe esse, para ficar ainda mais bonito. f de x é esse aqui, menos esse aqui, sobre x menos x₀. Está bom? Agora foi esse termo e esse termo. falta pôr o g de x₀ aqui. Está certo? Ok. Então, vamos descer mais um pouquinho só para a gente poder caber agora aqui. Agora você para, respira e olha o que você escreveu. Na hora que você para, respira e olha o que você escreveu, isso aqui é f de x. Isso aqui é a derivada de g no ponto x₀. Eu acho que esse primeiro... Está certo? Assim. Esse aqui está indo para x₀, do tipo, desculpa, esse aqui está indo para x₀, beleza? Com x vai para x₀, isso aqui você tem, porque se a função é derivável, ela é contínua. Aqui você tem esse cara aqui, nada mais é que f' de x₀, e esse cara aqui é g de x₀. A gente usou aqui só a definição que... O fato que se a f é derivável, ela é contínua. Então, esse aqui vai para esse cara. Você tem esse aqui. E aí você deu exatamente a resposta que você tinha lá no começo, só ficou invertida a ordem, mas se a gente subir lá, porque a gente tinha no começo, era essa expressão que a gente queria. Derivada do primeiro com o segundo, primeiro sem nada, derivada do segundo. Está vendo? Exatamente o que está aqui. Beleza? Então, esse aqui é um caso para a gente fazer a regra do produto. Vamos fazer isso aí, vamos usar isso aí uma vez na prática. Vamos pôr... Vamos pegar uma... Seno ao quadrado. Quer ver? Seno ao quadrado. Opa. Seno ao quadrado de x. Está bom? Vamos calcular esse cara aqui. Derivada desse. Se você deixar assim, fica meio estranho. Então, vamos fazer seno de x vezes seno de x. Isso aqui em derivada. Beleza? O que dá isso? Derivada do primeiro... Vamos escrever? Vamos deixar indicado só para a gente fazer depois? Derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro derivada do segundo. Certo? Bom, mas isso aqui, esses dois termos são iguais, porque isso é uma multiplicação comutativa. Então, isso aqui deu duas vezes seno linha de x. seno de x. Mas eu sei o que é a derivada de seno. A derivada de seno é cosseno. Então, ficou dois cosseno de x seno de x. Está bom? Então, é uma regrinha um pouquinho estranha, mas não é lá. Não é muito difícil. Tudo bem? Então, é isso primeiro.